Esse vídeo tem um alto índice de palavrões e choros, então se você quiser ver por sua conta e risco, não venha reclamar nos comentários aí depois, beleza? Então fique aí com o vídeo. E aí, zoeiros, beleza? Quem fala é o Milk? Galera, sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo da nossa série aqui da Liga dos Youtubers, né, pessoal? Hoje jogando contra o Grande Feulas, que tem jogado um futebol bonito na Liga dos Youtubers, é um cara muito top aí, que a gente pegou pra jogar contra, galera. Vai ser muito difícil vencer ele, ainda mais que a gente vem de derrota aí, frustrante pra Dolphins, né, pessoal? Hoje eu estou mais ligado, ontem eu tava muito, no último jogo eu estava mal, né, pessoal, como vocês puderem perceber. As coisas já se consertaram aí, tá melhorando, então hoje eu tô um pouco mais concentrado aí pra partida. Vamos tentar jogar bem, pessoal, vamos lá, galera, vamos lá, deixar aquele like, ele gostei, vamos tentar vencer o Fellas. Lembra que a gente já tá classificado aí pra parte de cima da tabela, eu acho que a gente já tá classificado, galera, dificilmente vão tirar nós lá de cima. Mas vencer sempre é bom pra garantir, né, pessoal? A gente que quer vencer pra ficar entre os primeiros, pra, entre aspas, pegar o grupo mais fácil na segunda fase, ok? Vamos lá pro jogo, galera, contra o Felão, que joga muito, como eu já falei, o canal dele tá aí na descrição, o canal dos patrocinadores tá aí na descrição. Vamos tentar vencer, né, pessoal, fazer o que a gente sabe aqui. E o frio aqui no Rio Grande do Sul tá a fogo, galera, minha mão tá congelando aqui. Vamos lá, vamos lá contra o Felão, pessoal, vai começar a partida, eu não vou narrar, tá? Vou deixar aí o jogo rolar, pessoal, vamos lá. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, time. Na direita, Louris. Boa, Tevez, gostei, hein? Olha o cara lá atrás, lá. Puta merda que eles aceitaram esse gol, Jesus. Porra, mano. Ô, louco, tio, minha mão tá gelada pra caralho. Caralho, velho, olha o trap, mano. Todo errado essa defesa, galera. Que sorte que a gente já se classificou, mano. Que sorte que a gente tá... nem sei se a gente já se classificou, mas estamos lá entre os primeiros, velho, porque puta merda, mano. Ô, louco, tio, tomar um gol assim é pra acabar com o queijo de Minas, velho. Ô, louco. Vai, Turan. Vai, Tevez. Ganhou. De Maria, levando a bola de Maria. Foi levando de Maria, ficou de frente. Junta, seu filho da puta! Lindo, cuzão! De Maria. De Maria chegando a batida! Seu merda! Faz o gol, cara. Porra, mano. Tô me irritando hoje. Empolgante. Tevez. Puta, que demora pra virar, velho! Ô, louco, tio! Ô, louco, tio! Porra, Tevez. Você tá mais lento que minha avó, cara. Que loucura, mano. Ah, não, velho. Ah, vamos tomar o gol ainda, né? Vamos tomar o gol ainda. Vai se fuder, filho da puta! Vai se fuder, porra! Vai se fuder, mano. Ah, puta que pariu com esse jogo, velho. Tomar no cu mesmo. Vai se fuder, porra! Vai, quer que chegue em cima. Vai, Lucas. Nossa! Vai, Tevez! Nossa, mano! Alguém. De Maria. Deu o giro de Maria. Marcador apertou ele. Aí não tem mais como, mano. Aí não tem mais como, velho. De Maria colocou a ordem Turan. De Maria, a perna esquerda. Não entra pra nós, velho! Não entra pra nós, mano! Vai, Tevez! Vai, Tevez! Jogadinha. Grande bola. Turan! Tá lá! Tá lá! Seja mágico, porra! É 13 mesmo, porra! É 13 mesmo, porra! Porra! Aqui não vai dar o quê, mano? Caramba, mano! 3 horas pra uma bola entrar, velho. Toma um gol de escanteio, mano. Um gol de contra-ataque. Meu goleiro não pega uma bola, mano. Pelo amor de Deus, mano. Me ferrei no leilão com esses goleiros. Com esse goleiro lixo, mano. Ah, eu não acredito que eles vão tomar esse gol! Vai sanar. De Bruyne, pro Di Maria. Matou pra ela esquerda! Pra fora, mano! Pra fora, velho! Sobe, 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 sobe. Vai, Di Maria. Toca na frente. Tevez. Matou. Isso, Tevez. Passa De Bruyne. Passa a gente. Passou Di Maria. Foi! 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 Fez! Fez, filho da... Puta esse Di Maria, velho! Mano, que nojo que eu tô desse Di Maria, velho! Que nojo, velho! Vai, Ribeir! Ninguém. Pro Thiago. Pro Lucas. Pro Thiago. O Thiago com a bola colocou no Tevez. Vai, Tevez. Pra fazer. Tevez! Pra fora, mano! Meu Deus, caralho! Faz o gol, porra! Faz o gol, cara! A gente não merece perder esse jogo, mano! Vai, De Bruyne. Vai, mano! Porra, velho! Di Maria. Grande lance. O que é que aparece? Vem Di Maria com a bola. Abriu o jogo. Pro Lucas. Vem no meio. Vem no meio alguém. Lucas. Trouxe a bola. Colocou. Di Maria parou pela esquerda dele! Depois de 30 lanços, o Di Maria faz alguma coisa, cara. Depois de 30 lanços, o Di Maria consegue guardar, velho. Porra, eu tô brabo. Foda-se. Falta ainda. É nossa. Ok. Tiago. Tomar nem pro Tevez. Tem de bola, De Bruyne. Tem levando. Colocou pro Tevez. Vai, Tevez! Vamo pra fazer! Pra você! Caralho! É esse mesmo, porra! Caralho! Não vai dar o quê, porra! Não vai dar o quê, mano! Sai! 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 Sai que é nossa, caralho! Sai que é nossa, caralho! Porra, velho! Porra, velho! Porra, velho! Porra! É FIFA descendente, caralho! É FIFA descendente mesmo, porra! É 37 anos, porra! Caralho! Terminou! 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 É nossa, galera! É nossa, mano! Não experimentia, velho! Porra, mano! Caraca, galera! Eu precisava disso. Uma felicidade na minha vida, galera! Eu precisava disso, pessoal! Desculpa esses palavrões, pessoal! Mas eu precisava ganhar uma, cara! Era disso que eu precisava, galera! Porra, obrigado, Deus, por isso, mano! Obrigado mesmo, galera! Porra, tem que agradecer mesmo, galera! Porra, obrigado, Senhor! Obrigado! Conseguimos vencer! Jogamos muita bola! Muita bola! 11 finalizações contra 4! 7 finalizações certas! 54% de poste de bola! E é isso aí que eu queria, galera! 20 divididas! Nossa, olha lá, galera! Olha ali! Que jogo! Que jogo! De Maria! Xinguei ele, galera! Foi o Homem Cup! Mas xinguei mesmo! E xingo mesmo, galera! Porque é nóis! Você tem que... Então o jogador tá fazendo merda, velho! Tem que meter o dedo na cara dele e chamar de corno! De viado! Eu não vou falar palavrão aqui, ó! Mas tem que meter o dedo na cara dele e fazer ele virar homem na marra, cara! É isso que tem que fazer pra ele jogar bem, velho! A vitória é nossa, tio! Tá lá, galera! É Milk, Milk, Milk! Se o Liza perder, nós empatamos em primeiro, velho! Se o Liza perder, nós empatamos em primeiro, velho! Claro que é mais fácil um meteoro cair na terra, mas se o Liza perder, nós empatamos em primeiro, galera! Feito! É isso aí, então, pessoal! Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui! Hashtag Milk, Milk, Milk! Valeu, até a próxima, aquele abraço, falou e tchau, pessoal!